vejam bem pessoal antes de cortar bloco não se esquecem óculos boné fone de ouvido luva muita segurança veja como ficou o bloco PET por dentro olha super resistente 3 centímetros e meio de cada lado esse é o bloco de cimento PET feito com duas garrafas PET de um litro e meio foi cortado com a maquita veja como ficou primeiro bloco PET cortado vejam como que é a segurança 3 centímetros e meio 3 meio é o bloco de 20 20 de altura 15 largura e 40 de comprimento